Óleo de neem em cápsulas, para que serve? Há efeitos colaterais? O óleo de neem em cápsulas é provavelmente o óleo extraído das sementes e também frutos de neem. Este óleo é de cor marrom claro, gosto desagradável, como o óleo e o dor de enxofre. O óleo de neem tem um elevado teor de enxofre, por conseguinte, tem o aroma de enxofre. Óleo de neem em cápsulas. Óleo de neem em cápsulas. O neem é uma planta medicinal, também conhecida como nin, árvore da vida ou árvore sagrada, muito utilizada para tratar problemas de pele. O seu nome científico é azadirash tindicajus e pode ser comprada em lojas de produtos naturais ou farmácias de manipulação. Conteúdo. Mostrar. Para que serve o óleo de neem? Alguns dos principais ingredientes encontrados no óleo de neem incluem vitamina I, nimbidina e nimbina, carotenoides, ácido linoleico, ácido oleico, vitamina C, quercetina e o principal composto azadiractina, que é um dos mais poderosos repelentes de insetos da natureza. Estes ingredientes naturais fazem do óleo de neem em cápsulas um potente antifúngico, antipirético, antibacteriano e antiinflamatório, o que o torna obrigatório no seu armário de remédios. Destaque da semana. Anvisa libera pílula emagrecedora que seca até 14x mais gordura do corpo. Celulites, estrias e flacidez nunca mais usando 2x e estaldia. Composto que seca a barriga e tira inchaço vira febre em São Paulo. O óleo de neem em cápsulas é definitivamente um óleo de neem eficaz que tem uma quantidade de vantagens para a saúde. Surge a partir do fruto da árvore neem obtidas na Índia. O óleo está frequentemente presente em lações, pasta de dentes e bochechos. Benefícios do óleo de neem em cápsulas 1. Melhora a saúde dos dentes. O óleo de neem também pode estar presente em itens de cuidados dentários, como uma pasta de dente, por exemplo. O óleo traz vantagens antibacterianas que realmente ajudam a evitar a cária dentária, bem como a gingivite, além de aftas. 2. Antibacterianos. Entre a lista das vantagens poderosas de óleo de neem é que ele é um agente antibacteriano totalmente natural. O óleo tem sido usada por centenas de anos na Índia e também da Ásia como um auxílio terapêutico. O óleo de neem é usado para ajudar a evitar a infecção em cortês, bem como feridas. Hoje, o óleo de neem pode ser usado como um antisséptico. 3. Age como fungicida. O óleo de neem também pode ser usado para lidar com tipos de infecções fúngicas. Ele pode eficientemente lidar com o pé de atleta, micose, juntamente com outras infecções fúngicas. 4. Ajuda o sistema imunitário. Óleo de neem em cápsulas. Óleo de neem em cápsulas. Pessoas na Índia têm usado o óleo de neem para lidar com problemas de saúde por anos e anos. O óleo de neem tem dois elementos de defesa conhecido como nimbim e nimbitin. Como resultado, o óleo de neem pode funcionar como um agente antiviral e antibacteriano. O óleo pode ser extremamente valioso em ajudar o corpo a evitar vírus e também ajudar na redução de febres altas. 5. Ajuda na saúde na pele. Óleo de neem em cápsulas é colocado em vários cosméticos, devido às suas qualidades terapêuticas. Com suas propriedades antibacterianas e antiinflamatórias, o óleo combate numerosas circunstâncias como a caspa, acne, psoríase, bem como o iquizema. 6. Age como pesticida natural. O componente ativo no óleo que é responsável pela sua ação pesticida é conhecida como azedirina. Por isso, o óleo de neem pode ser utilizado como um pesticida totalmente natural. 7. Elimina a acne. O óleo de neem é fantástico para a pele e propensa a acne, uma vez que irá ajudá-lo a acalmar a irritação, bem como o inchaço, limpar espinhas e eliminar as bactérias através da superfície da pele. O óleo de neem é composto por uma substância conhecida como aspirina que pode eliminar as bactérias que causam acne. Ele também pode ajudar a diminuir a vermelhidão e também a inflamação. 8. Refeitos colaterais. Óleos essenciais e óleos veiculares como o neem são naturais, mas poderosos. Algumas pessoas podem desenvolver uma reação alérgica ao óleo de neem em cápsulas, por isso é sempre melhor tentar um pouco fazendo um pequeno teste cutâneo no braço ou na perna, nunca no rosto ou no pescoço, para garantir que você não tenha uma reação adversa. Contraindicação do óleo de neem. O óleo de neem em cápsulas não deve ser ingerido em crianças. Como com todos os outros óleos, é preciso que você faça um teste no braço usando uma quantidade de tamanho de moeda de 10 centavos de óleo de neem em cápsulas fazendo uma pequena massagem para verificar se há sensibilidades. Devido às suas potenciais propriedades abortivas, que podem enfraquecer a fertilidade ou induzir abortos espontâneos, é altamente recomendável que o uso de óleo de neem em cápsulas seja evitado por mulheres grávidas ou que estejam tentando engravidar, até que haja conclusões conclusivas. Estudos que estabelecem que não há risco de lesão ou perda. Aqueles com alergia a nuses devem evitar o uso de óleo de neem em cápsulas, já que as sementes de neem são essencialmente nuses de neem. Óleo de neem em cápsulas. Para aqueles com doenças autoimunes, como esclerose e multipla mato grosso do sul, lúpus e artrite reumatoide, é melhor evitar o uso de óleo de neem em cápsulas, pois pode impulsionar os sintomas dessas doenças. O óleo de neem também pode diminuir a eficácia dos medicamentos que são tomados para prevenir a rejeição de órgãos pelo corpo. Portanto, não deve ser usado por aqueles que passaram recentemente por uma cirurgia de transplante de órgãos.